Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta com o nosso modo carreira com o Watford aqui, pessoal. Valeu, seu nome que deixou o like aqui, a gente bateu a meta de 300 likes e até ultrapassou. Já falo pra vocês, a gente bateu 300 likes nesse aqui, amanhã já trago mais um episódio pra vocês, beleza? Se você é novo, se inscreve aqui embaixo nesse botão vermelho, ative a notificação pra você não perder mais nenhum vídeo e me segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo, beleza, pessoal? Vamos agora dar continuidade às nossas transferências. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês no último vídeo lá, qual zagueiro a gente deveria pegar? Vamos ver aqui na central de transferência. Se eu não me engano, as três opções eram o SAR, o D-Lite, exatamente, o D-Lite, o SAR e o E-Devai, galera. Muito obrigado a você que deixou nos comentários a pronúncia certa desse croata aí que é E-Devai. Muito obrigado, um salve aí pra você. Pessoal, eu pensei o seguinte, temos três opções muito boas, então a gente vai fazer o seguinte, aquele que a gente conseguir negociar com um valor acessível, um valor barato, a gente vai contratar pro nosso time, beleza? Então a gente vai começar com o D-Lite aqui, ó, vamos tentar comprar ele. Pessoal, a gente não vai conseguir contratar o D-Lite aí porque ele chegou recentemente ao clube, velho. Vamos remover, então. Infelizmente, a gente não vai conseguir negociar. Agora o SAR, vamos tentar negociar com ele aqui. Nossa, galera, 26 milhões a multa rescisória dele. Ah, não dá pra pagar 26 milhões num jogador de 75 de over. Tudo bem que ele é uma promessa aí, só que não dá, né, galera? Vamos, então, remover aqui. A opção aqui é o Edevai agora. A opção é o seguinte, 19 milhões a multa dele, eu nem sei quanto que é o over dele, se eu não me engano é 76. Ah, galera, então não vai dar não, é muita coisa um zagueiro. 19 milhões? Vamos, esquece, temos a opção aqui do Valerro. Valerro é 20 anos, jogador do Real Madrid, esse zagueiro promissor aqui. Tem 20 anos já. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar negociar com ele, então. Se for barato, a gente tem que até comprar ele. Vamos tentar envolver algum jogador na negociação, por exemplo, aí, não sei. Vamos lá aqui, ó, troca de jogadores. É, zagueiro, de repente eles querem alguma coisa, né? Vamos colocar aqui o Mola mesmo. Ó, ele quer o Mola e mais 12 milhões. Dá pra gente tentar negociar aqui. Vamos fazer uma contra-oferta, ajustar a taxa de transferência. Ó, galera, vamos enviar aqui 10 milhões. O Zidane quer 12,100. Ah, de qualquer forma, vale a pena, eu acho, galera. Ajusta a taxa aqui, ó. 11 milhões e 500 mil euros. Vamos ver aqui esse valor. Beleza, eles aceitaram. O Zidane aceitou, mano. Muito bom negociar com o Zidane. Agora vamos negociar direto com o jogador. Vamos ver, velho. Vamos ver aí. Espero que a gente consiga contratar ele. Ele quer ser importante. Aceitar a oferta, sim. Beleza. Vou colocar aqui 5 anos. 3 anos, ele quer. Beleza, vamos aceitar, então. Agora, não. Vou desconsiderar a multa recisória. Multa recisória é embaçado, galera. Galera, vamos enviar aqui 90 mil e 200 mil de luva. Ó, eles querem 77, 1 milhão de euros de luva. É o seguinte, melhor. Ele quer 80, mano. Agora eles querem 80 de salário. Meu Deus do céu. Vamos manter aqui. Vamos aceitar a oferta, galera. Porque a gente tá precisando realmente de um zagueiro. E o Valeu é bom, porque eu já testei ele. No FIFA 17, né? Nosso modo carreira lá. É o seguinte, vamos ver quanto que é o over dele aqui. Cadê? Vamos procurar. Valeu, 77. Tá ótimo, galera. Muito satisfeito. Olha só. Galera, os atributos dele são muito bons. 74 de combate. Friza, 76. Interceptação, 80. Impulsão, 77. Ele é só um zagueiro promissor ainda. Só que pode evoluir muito mais. Agora, não sei quem que eu tiro. Britos. Vou tirar o Britos, galera. E agora a gente vai buscar o seguinte. Central de transferência. Ponta esquerda. Lembra que eu falei pra vocês? O Bale ou o Piazza? Ou o David Neri mesmo? Só pra compor elenco. Eu vi muitos de vocês falando pra gente contratar o Bale. Só que é o seguinte. Ele acabou de chegar no clube. Então é impossível a gente negociar com ele. Vamos remover. O Musunda seria uma opção muito interessante. Só que também chegou recentemente a Fiorentina. Vamos remover do elenco. A opção muito interessante é o David Neres. Porque é um valor muito barato mesmo. De repente a gente consegue negociar com ele aí. Então eu quero que se deixe nos comentários abaixo. A gente deve negociar com o David Neres. Beleza? E o Piazza é muito caro, galera. Não dá. O salário dele é de 89 mil euros por semana. Então vamos remover ele aqui dos escolhidos. E agora eu vou pesquisar alguns jogadores que vocês deixaram nos comentários do último vídeo. Beleza? A primeira opção aqui é o Pedro Rocha do Spartak de Moscou. Brasileiro que chegou recentemente do Grêmio por 8 milhões de euros. Vamos pedir para observar ele. Pessoal, vi muitos comentários para a gente tentar contratar o Belote. Só que é o seguinte. Ele já tem 83 no over. E o valor dele de transferência é muito caro. O valor dele é de 37 milhões de euros. Imagina, para a gente tirar ele do Torino. Uns 50 milhões. Então a gente tem que descartar essa possibilidade agora, no momento. Quem sabe na segunda temporada que a gente está lá com mais dinheiro. De repente a gente ganha algum campeonato. Aí sim a gente pode tentar contratar ele. Galera, tem uma opção muito interessante. É o Moutar aqui. Esse zagueiro do Lyon, galera. Da França. Vou fazer o seguinte. Os atributos dele são muito bons mesmo. Vamos pedir para observar ele. Talvez ele faça dupla com o Valerro, né galera. Seria muito bom isso. Galera, a gente está precisando de um lateral direito, mano. Está embaçado para a gente. A gente conseguiu o Rugate por empréstimo. Só que ele é muito promissor ainda. Ele só tem 67 no overall. Temos a opção aqui do Alexander Arnold. Eu sei que ele é muito promissor. E olha só, galera. Ele está na lista de empréstimo. Vamos tentar ele pegar por empréstimo. Então adicionar a lista de central de transferência. E já vamos tentar pegar ele. Pessoal, vamos já na central de transferência. E vamos já tentar negociar com ele. Vou colocar aqui. Propor empréstimo. Acho que ele vai vir. Seria muito bom. De repente, depois a gente compra ele. Eles aceitaram o empréstimo. E galera, agora vamos falar sobre a divisão do salário. 50-50. Cada um paga metade? Beleza. É justo. O Klopp conseguiu negociar ele com a gente aí. Prazer fazer negócio com o Klopp. E é o seguinte. Agora só vamos esperar o jogador. Pessoal, vi muitos comentários no último vídeo. Da gente pegar alguns jogadores que estão empresados para outros times e vender. Só que um deles me chamou muita atenção. Que eu vou chamar de volta para o nosso clube, galera. É um jogador muito promissor, que é o Penaranda. Ele está empresado para o Málaga, da Espanha. A gente vai chamar ele de volta por 460.000 euros, galera. Vamos chamar ele de volta, porque é um jogador muito promissor. E eu quero contar com ele nessa temporada aqui. Vamos dar uma olhada nos atributos dele. É um jogador que tem 76 ou 75, se eu não me engano. Cadê ele? Aqui, o Penaranda. 75, tá ótimo. Eu vou tirar o Gray aqui, galera. E deixar o Penaranda já. Temos, então, agora aqui um trio ofensivo. Aí, rapaziada, novo. Com o Pulisic, Penaranda, Richarlison já está ali. A gente já precisa contratar mais um meia esquerda e um ponta direita, né, galera. Para colocar no time B. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos salvar essa alteração aqui, essa escalação. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí qual o número de camisa que o Pulisic deve usar, beleza? Ó, vamos lá agora para o jogo contra o Bonemalf fora de casa. Lembrando que a gente perdeu a nossa primeira partida, né, de estreia contra o Liverpool. É uma equipe muito difícil, né, a equipe do Liverpool muito qualificada. Agora a gente tem que vencer a equipe do Bonemalf fora de casa. Lendário, 4 minutos, o tempo está bom. Vamos para cima do Bonemalf, galera. Fala aí, galera. Obrigado pela audiência. Aqui é Thiago Leifert e ao meu lado ele, o preferido das vovós, das mamães, das irmãs. Caio Ribeiro está preparado para analisar tudo o que acontece dentro de campo. Esperamos futebol de primeiro nível hoje. Bonemalf contra o Watford. É só a segunda partida da liga e a gente já tem muita rivalidade em campo hoje. Os confrontos entre esses times dificilmente terminam sem expulsão. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Qualquer derrota abala o vestiário, uma derrota em casa, como foi na última rodada, abala ainda mais. Mas hoje é outro jogo, o último resultado tem que ficar para trás. Foi um resultado negativo que surpreendeu muita gente, Thiagão. Uma derrota por 2x1 que não estava no programa do treinador. Ele espera uma vitória hoje e eu acho que o time tem tudo para se recuperar. Caio, toda vez que a gente vem trabalhar aqui no Vitality Stadium, eu me impressiono com o tamanho. É pequenininho. Menos de 12 mil lugares, Thiagão. É charmoso, mas realmente já parece acanhado demais para o Bonemalf. Vamos lá, rapaziada, a bola rolando aqui, Bonemalf versus Watford. Deu mais um tapa aí, Tchalaba arriscado aqui mesmo para o primeiro gol, galera. Está lá dentro. Mano, o primeiro ataque a gente já abre o placar aos 3 minutos, Tchalaba. Mano, olha esse cabelo estiloso aí do Tchalaba, mano. Aí Tom Davis ali, Richard chega para comemorar. Que isso, velho. Olha só a torcida, vibra muito. Primeiro ataque praticamente, Tom Davis prendeu a bola, fez o pivô ali, soltou atrás. O Tchalaba mandou uma bomba no cantinho, meia altura. Olha só o cabelo dele, mano. Que estilo é esse, hein? É, o Smith não deixou a bola sair, não. Bola enfiada nas costas. Calam o Wilson, devolveu, defoi, bateu o Skufikai para ficar fora. Bota na frente o Richardson para correr. Vem Richardson, velocidade, conseguiu passar do primeiro. Vem Richardson. Ainda ele vem levando. Não desiste. Os caras estão tentando puxar ele. Bateu, defesaço do Begovic. Boa bola. Abre aqui, devolveu aí Tom Davis. Mais no meio. Soltou o Benarfa de esquerda, bateu em cima da zaga. Sobrou para Tom Davis. Bateu em cima ali do zagueiro do Bonemau, fez canteio. Vamos lá, Pulisic na bola. Quem sabe o gol de cabeça subiu ali. Defesaça, mano. Está pegando demais. O Begovic. Soltou já no Benarfa. Benarfa. Soltou o Tchalaba de novo. Bateu em cima da zaga. Aí complica. Aí Atras sai jogando com ela. Aí devolveu mal, hein. Cabu vem chegando. Freezer pode bater para o gol. Olha só. Sabia que ia dar merda. O Cabu, mano, devolveu de graça a bola para os caras. No cantinho. Não teve o que fazer. Olha só. O Cabu devolveu no pé do Carlos Wilson. Aí complica, né, velho. Aí complica para a gente. Pegou bem o Tom Davis. Boa, garoto. Devolveu aqui. No meio. De novo. Tchalaba. Aviu ali o Pulisic. Domina. Ah, escapou, velho. A bola do pé do Pulisic. Vamos lá, mano. Vou colocar aqui o Benarfa, galera. Vou tentar arriscar direto. Quem sabe entra, né? Não sei. A gente pode tentar. Vamos lá. Vem Benarfa na bola. Bateu direto ali. O goleirão Begovic estava esperto, mano. Talvez a gente botasse um pouquinho mais de força. Ia complicar a vida do goleiro ali, hein. Vamos lá. Marcação firme, galera. Não pode desistir assim fácil, não. Vamos lá, Tom Davis. Bota na frente. Aí, Carlos Wilson. Embaçado. Cabu. Foi bem demais. Por baixo. Devolveu ali. Ah, Davis. Não pode, velho. Aí, defor. Bola aberta com o Freezer. Esse jogador é embaçado, hein, mano. Vamos lá, Valer. Vamos lá. Devolveu de novo nele. Olha o cruzamento. Tira daí. E sobrou. Calma, time. E é isso aí, galera. Final do primeiro tempo. A gente está jogando muito bem, mano. Só está faltando aquele último passo para a gente poder fazer o gol. Eu estou gostando da atuação do nosso time aí. Principalmente do nosso trio de ataque. Vamos dar uma olhada aqui em estatística. Tivemos nove finalizações e oito foi para o gol, galera. O goleirão Begovic está pegando demais. Eles tiveram três finalizações e nenhuma foi contada como certo. Vocês podem ver que está bugado já e o FIFA 18 também. A gente teve 51% de posse de bola e 49% para a equipe do Burnemouth. Em default faz o levantamento. Quem sobe? Tom Davis. Falhou. Os caras podem bater para o gol. Calma, time. Vamos lá. Agora contra-ataque. Com Benarfa, mano. Não tinha ninguém para acompanhar com ele, hein. Olha só. Bola nas costas para a Pug. Vem chegando. Grande defesa do Skuffet, galera. Soltando. Bem soltando, mano. Bem escapando também os caras, mano. Embaçado. Aí default. Está de frente. Pode fazer o gol. Bateu. Não tinha como, velho. Não tinha como pegar, galera. Mano, a gente está melhor no jogo, só que os caras conseguem ainda fazer o gol, mano. Vamos lá. Passou a Penaranda. Faz Penaranda. Nossa, mano. Bateu mal demais o Penaranda, velho. Pode até cruzar. Fez a fita. Default. 3x1, velho. Mano, o que está acontecendo com o nosso time? Do nada. A gente ataca. Dá certo o primeiro tempo. O goleirão pega tudo e depois acontece isso aí, velho. 3x1 para a equipe Bonemouth. Mais uma derrota. Fora de casa, mano. Foi uma em casa e outra fora. Xala batirou 9. Mas beleza. Olha só, galera. A gente teve 10 finalizações. Mano, muito injusto este jogo. Só que, infelizmente, é assim. Ó, galera. O Alexander Ardo aceitou vir aí para o nosso clube por empréstimo. Mano, nosso time está se ajeitando aos poucos. Está difícil para a gente. Só que eu sei que a gente vai conseguir sair dessa, mano. É embaçado. No começo da temporada não agrada nenhum dos torcedores. 6x9. Já é melhor que Rugatti, né, galera? E também o cara corre para caramba, né, velho? Ele pode jogar tanto de lateral ou meia direita e meia central. É um multifuncional. Talvez o que está faltando para a gente, galera, é um centravante mesmo forte. Vou começar jogando com o Danny a próxima vez, beleza? Só vamos fazer um treino aqui e vamos ver como ele se sai nessa parada. Olha só, o Gomes já vai para o 66. É assim que eu gosto, galera. Tem que upar rápido. E o Gomes, a gente está esperando aí que ele seja, tipo assim, na segunda temporada, um dos principais jogadores do nosso elenco. Vamos só avançar mais uma vez aqui. Galera, temos uma opção aqui muito interessante, que é o Ikudu, galera. Vamos pedir para observar ele aqui, ó. Jogador muito bom mesmo aí. Quem sabe a gente tenta contratar ele. Galera, então vamos lá para o jogo contra o Swansea City aqui em casa. É tudo ou nada agora. Vamos tentar ganhar essa partida, porque senão a gente vai começar a se complicar. Olha só, o Borussia Dortmund contratou o Antônio Valencia ali por 14 milhões. Beleza, galera. Agora é tudo ou nada contra o Swansea City em casa. A gente vai jogar com os dois laterais aí, de novo, que a gente contratou nessa temporada. É agora, mano. Tomara que dê tudo certo. Vamos para cima dos caras. A tradicional Copa da Liga inglesa é a pedida de hoje. Caio Ribeiro, alguma previsão na ponta da língua na Copa da Liga? Fala bem rápido que é difícil. Perder fora de casa é um resultado até certo ponto normal. O resultado do jogo passado não pode abalar o time hoje aqui, né? Eu senti o time um pouco fora de ritmo naquela derrota por 3 a 1, Thiago. Se jogar o que pode, tem condições de vencer hoje. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Vamos lá, rapaziada. Bola rolando aqui. Watford versus Swansea City aí. Faz o cruzamento. Olha só o Deney. Grande defesa de bicicleta. Sobrou ali. Tom Davis tem... Tchalaba tá com meio pra chutar pro gol ali. Quase, hein? Passou perto. Seco ali. Vem chegando a equipe do Swansea City. Scofê. Boa defesa. Ah, não. Vem chegando o Bonillo. Artilheiro. Grande defesa do Scofê. Mano, deixar esse cara sozinho de frente com o gol. Dá o tapa ali. Vamos, Richard. Isso é você mesmo. Segura o jogo. Tocou. Aí, Deney. Arriscada aqui mesmo. Deney de finesse pro golaço. Gol! É da equipe do Watford. O mito Deney, galera. Mano, que finesse na bola que ele mandou. Mano, no meio da rua vibra muito a nossa torcida em casa, Deney. Mano, acho que aí disse que a gente tá precisando de atacante assim. Atacante forte, habilidoso. Olha só, Deney. Mandou lá na coruja, velho. Pega lá, goleirão. É isso aí, galera. Fim do primeiro tempo. Mais uma vez. A gente sai 1x0. A torcida aplaude muito aí a nossa atuação nesse primeiro tempo. Só que é o seguinte. A gente tem que manter isso até o final. Senão a gente vai levar de novo a virada como nos dois outros jogos. Eles tiveram três transações. Três foram pro gol. A gente teve 4x2. Posse de bota 55 contra 45 pra ele. Soltou no Arnold. Vou arriscar aqui mesmo. Vamos lá, Arnold. Bateu pro gol. Bom, boa defesa do goleiro do Swansea City ali. Passa aí o Chalaba. Vamos lá. Não, era o Benaf. Mas beleza. Solta no Pulisic. Vamos, Pulisic. Faz esse gol. Não, galera. Vamos, Deni. Caramba, mano. Um travessão. Olha lá o Boni. Olha o Boni. Olha o Boni. Tira, tira, tira. A cabeçada. Não, velho. Para. Não, para. Olha o gol. Ridículo. Ridículo. Ai, não dá, velho. Não dá. Desse jeito não dá, galera. Que gol ridículo que a gente tomou, velho. Olha só. Dá certo ainda, velho. É impressionante. A gente chegando o Gregório. Faz o cruzamento rasteiro. Boa, Escurso. Já joga lá na frente. Rápido. Ah, não, velho. Vamos lá. Vem chegando o Ayu. Faz o cruzamento. Tira daí, velho. Olha. Olha a cagada já. Ah, mano. Fim de jogo, galera. Pô, mano. Logo o pênalti agora. Vamos lá, Deni. Guarda lá. Boa, garoto. Boa. É isso aí. Atilheiro. Ai, Boni. Tem que pipocar, Boni. Você tem que pipocar. Nossa, tomou uma certa distância ali. Será que vai encher a bomba? Vem. Boni. Bateu o Escurso. É isso aí, garoto. Vamos lá. Vai penarando na bola. Partiu. Bateu. Gol, velho. Ainda bem, mano. Um monte de alface. Vamos lá. Vem. Eu, japonês. Bate ali. Tá lá, galera. Não atravessamos. Os caras também erram. Gomes, que responsabilidade. 16 anos. Seu primeiro pênalti. Será que ele vai converter? Vai lá. Tá lá, mano. É isso aí. Vamos lá. Só mais um. Só mais um. Vamos lá, Escurso. Bateu. Atravessou. E a gente avança para a próxima fase da Copa, mano. Valeu, Escurso. Escurso, mano. Pegou demais. Pegou demais. Finalmente. Foi uma vitória muito sofrida, galera. Vocês não têm noção. Galera, espero que vocês acostumem. Porque o modo carreira vai ser muito difícil, tá? Só que aí eu sei que a gente vai conseguir, mano. Beleza? Só vamos avançar mais uma vez aqui. Não. Só vamos parar, na verdade, o calendário. Porque vamos dar uma olhada aqui no escritório. Pelo Borussia Mönchengladbach. Beleza. Tranquilo. Diretoria adicionou ali. 1 milhão e 400 mil euros. Temos 15 milhões agora para transferência. Pessoal, vocês me indicaram esse zagueiro do Vila Real aqui. Rubem Semedo. Chegou recentemente do Sport por 17 milhões. Ah, galera. Eu não sei. Eu só vou pedir para observar ele, então. E também vou adicionar ele à lista de transferência, né? Galera, então é o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado de mais do episódio aqui. E mandem sugestões, galera. Eu quero que vocês mandem mais sugestões aí de contratações. A gente está precisando de um zagueiro, galera. Um xerifão para ser o capitão mesmo da nossa equipe aí, galera. Um cara que chega ali, né? Para resolver mesmo a zaga. Então, eu conto com o apoio de vocês. Beleza? Eu só vou ver aqui em escritório. Temos 15 milhões. Um zagueiro até 15 milhões. A gente vai investir muito mesmo. De repente, 10 milhões. Não sei. Só que a gente tem de orçamento 15 milhões para vocês terem uma base e mandar sugestões. Beleza? Praticamente está quase... Tipo assim, está quase fechado mesmo o nosso elenco aqui. Estou gostando bastante. A gente com certeza vai ter várias dificuldades pelo caminho. Só que a gente vai conseguir vencer nessa parada. Beleza? Juntamente com vocês aí que estão do outro lado assistindo esse vídeo. Galera, então não se esqueça de mandar a sugestão. E vamos lá. Vamos tentar bater 300 likes nesse episódio aqui. Porque amanhã já vai ter mais um. Beleza? Tamo junto e valeu!